Olá pessoal, e obrigado pelo acompanhamento. Neste tutorial nós vamos ver como é que a gente pode fazer para configurar de forma simples os objetos para criarmos efeito de simulações de líquido aqui na nossa área espacial. Eu já criei um cenário aqui, vocês podem verificar que ele é composto dos seguintes objetos. Temos dois cubos, um objeto plano, temos a câmara e a lâmpada. O plano é o nosso chão, essa parte que vai ficar embaixo. Esse cubo maior será o nosso objeto, que denominaremos objeto domínio. O outro cubo está inserido dentro desse cubo maior. Se eu der a tecla Z, eu tenho a visão de raio X. E aqui eu posso ver o cubo menor, que será um dos elementos que fará o efeito de simulação de fluido. Como já pudemos acompanhar aí nos estruturais anteriores, para criarmos o efeito de simulação de fluido, é necessário que eu tenha no mínimo dois objetos, um será o fluido e o outro será o domínio. Então, esse objeto pequeno, eu vou vir aqui na janela de propriedades, que é a janela direita, clicar nesse ícone de efeitos físicos, que é a bolinha de ping-pong, clicando, e vou aqui na opção Fluid, abrir as propriedades e vou dar a esse objeto selecionado, o tipo em Flow. Vou selecionar esse objeto maior e vou dar a ele o efeito físico fluido, tipo domínio. Vou posicionar esse cubo aqui no centro. Vamos agora selecionar o domínio para vermos as configurações que vão fazer com que a gente tenha ajustes diferenciados para criarmos efeitos distintos. Nós temos aqui o Bake. O Bake, na verdade, é o cálculo do processo da animação do fluido. Quando nós clicamos, vai surgir uma taja aqui em cima, realizando os cálculos. E aí, depois que esses cálculos são realizados, a gente pode vir aqui na parte inferior, na animação, clicar em Player, e aí vamos ver o nosso fluido sendo realizado aqui na nossa área. Como nós estamos utilizando aqui 250 frames, eu só vou precisar, nessa linha de tempo aqui, apenas 100 frames para a animação que eu quero. Vou botar o valor aqui 100. Aqui em Resolution, nas propriedades do domínio, eu tenho como qualificar a resolução do meu efeito de simulação de líquido. Quanto maior, mais resolução vai ter. Quanto menor, menos resolução vai ter. Uma dica. É necessário que vocês usem valores superior ou igual a 80 ou inferior a 200. Não use valor mais alto do que 200, porque não há uma necessidade. O valor, quanto mais alto for, mais processamento o seu computador irá realizar aqui no cálculo para fazer o efeito. Então, vamos utilizar aqui o valor mínimo, que é 80. Aqui, nessas caixinhas, eu só vou mudar essa condição aqui, Preview, para Final. E vamos entender onde é que está a magia aqui para criarmos os efeitos distintos. A magia, ela se encontra aqui nessa guia Fluid World. Através dela, nós temos como definir a gravidade desse fluido, para onde o fluido vai cair. Repare que ele está caindo no sentido negativo do eixo Z. Então, ele vai cair nesse sentido aqui para baixo. Ou seja, valores negativos, inverso, a direção da seta. Aqui nessa opção Real World Size, eu tenho como ajustar a velocidade com que essa simulação vai ser feita. Quanto menor essa velocidade, por exemplo, 0.1, vai criar um efeito mais rápido do que 0.5. Aqui, em Viscose Presence, eu tenho como controlar a viscosidade do nosso efeito. Exemplo, eu estou utilizando aqui o efeito de água. A viscosidade dele tem como base 1 e o expoente 6. Quanto maior esse expoente aqui, mais leve será a nossa água. Quanto menor, mais viscosa e mais densa será o líquido jorrado. Vamos então ver de forma prática como é que a gente pode fazer esse efeito. Exemplo, eu vou selecionar então o meu domínio e vou aplicar o Bake para fazer a minha primeira animação que vai surgir aqui em cima, que é o cálculo do procedimento da simulação. Quando eu clicar aqui, verifique que aqui em cima surge uma linha de animação realizando o cálculo. Aquele retângulo maior, ele passa a tomar forma do efeito do líquido. E quando é finalizado esse Bake, aqui em cima, basta eu vir aqui na linha de animação e eu tenho já o meu efeito de simulação sendo jorrado. Vocês estão vendo que a forma como está acontecendo aqui é de conta-gotas. Por quê? Porque é necessário, vou voltar ao quadro zero, que eu selecione o meu cubo, que representa o nosso efeito em Flow, e dê um valor negativo para Z, para poder fazer com que ele jorre mais água. Então eu vou dar um valor 1 aqui e vou voltar selecionando a forma, não é o cubo, verifique aqui, é essa forma aqui e aplicar o Bake novamente sobre ele. Verifique que aqui surge novamente a linha de animação, sendo realizado o procedimento de cálculos, que é o Bake. Nós vamos aguardar até chegar ao final, a depender aí da quantidade de memória e da sua placa gráfica, vocês podem ter um valor mais rápido ou menos rápido nesse procedimento. Como o meu só tem vagas lembranças, então o procedimento é um pouco mais lento. E aqui finalizando, já chegamos, vamos afastar um pouquinho, vamos dar animação para ver como ficou. Repare que o sentido, ele está jorrando mais líquido, porém no sentido positivo. Por que que está jorrando no sentido positivo? Porque justamente quando eu fiz a projeção, em vez de colocar o valor negativo aqui, eu coloquei um valor positivo. Então eu preciso mudar isso aqui para menos 1 e dar o Enter. Ou seja, ele vai jorrar o líquido no sentido inverso, a direção da seta. O menos 1 representa isso. Vamos dar o Bake novamente, voltando para o ponto zero. Então seleciono a forma do Bake. Venho aqui, vai surgir novamente a animação aqui em cima. Vamos aguardar chegar ao final. E aqui já tendo chegado ao final, nós vamos dar a animação e verifique agora, eu jorro para baixo. Vou clicar na tecla Z para ver o modo sólido. Repare que o meu líquido está sendo jorrado de uma forma bem rápida. Vamos ver agora, se eu ver aqui na configuração do Bake, diminuir esse valor, que vocês estão vendo aqui, metros no real world size para 0.1, de que forma essa velocidade vai ser feita? Quando dermos o Bake novamente. Então vamos produzir o Bake. Ele está realizando novamente a animação aqui em cima. E aqui já estamos chegando na finalização do nosso procedimento do Bake. Vocês vão reparar que eu já estou enchendo mais a nossa área, pois eu tive mais velocidade no procedimento. E finalizada, nós vamos dar a animação aqui rápida. Vamos ver como é que vai ficar. Eu encho mais aí a minha área. Vou clicar na tecla Z para vocês verem. Repare que eu tenho mais velocidade e eu encho muito mais. Voltando ao Z novamente, que é a visão, com a nossa forma. Vocês já viram que isso aqui é interessante. Vamos diminuir o valor para 0.5, para encher menos. E aqui com 0.5, nós vamos agora trabalhar aqui com esses expoentes aqui. Nessa base aqui, eu vou utilizar um valor 0.03. Vou dar o Enter. E aqui eu vou dar no expoente um valor 1. Vamos fazer a nossa simulação agora? Vamos clicar no Bake. E aqui já finalizada, nós vamos dar o Alt agora para ver como é que ficou dessa vez. Vocês vão reparar que o nosso líquido aqui, ele está assumindo uma forma mais viscosa. Como se fosse um líquido pastoso. Então é no controle desses expoentes aqui que a gente faz esse efeito. E em decorrência do 0.5, que nós aumentamos aqui, nós estamos enchendo menos o nosso recipiente. Vocês podem utilizar também aqui no Viscose Present, que é a configuração já de viscosidade, alguns efeitos, que é o de Runei, que é mel, óleo e de água. Tendo feito já esse procedimento, colocando uma luz hemisférica, já posicionei a câmera. Então quando eu der o F12, é dessa forma que eu vou ver aqui o meu objeto procedendo o efeito. E se eu colocar aqui nesse ponto, der um F12, o nosso líquido vai ser feito e visualizado dessa forma que nós estamos vendo aqui. Então para mudar essa aparência, para dar um aspecto como se fosse água, eu primeiramente vou aproximar aqui, vou clicar em Smooth para suavizar. Esse efeito. Vou selecionar o cubo e vou excluí-lo aqui da nossa área. Apenas clicando na opção, repare que ele está selecionado aqui no momento que eu selecionei. Está vendo que eu tenho um olhinho? Eu posso fazê-lo desaparecer da minha cena. E posso também fazê-lo desaparecer da renderização. Quando eu der o F12, é apenas dessa forma aí que vai ser renderizada. Então para dar ao meu líquido uma aparência de água, uma dica, eu posso selecionar o Bake que foi feito, posso dar uma cor aqui para ele, Material, vou dar a cor branca, vou dar uma intensidade maior, vou dar uma especularidade maior. E aqui, onde eu tenho Transparency, vou clicar nessa guia, clicar em Raytrace, diminuir esse valor de Alpha aqui, para um ponto. E vou dar um IOR aqui, diminuir um pouco esse valor do IOR aqui, para dar um efeito mais real, que está ótimo. Olha que eu já dei um efeito melhor aqui, na nossa renderização. Mudar a cena na nossa visualização de câmera. E para melhorar o efeito com que nós vamos ver esse líquido, clicarmos aqui no ícone Word, clicarmos na opção Ambiente Occlusion, que é essa opção que nós temos aqui, darmos o F12, vamos esperar ser feito aí o procedimento de renderização. Podemos já ver aqui, que o nosso líquido assumiu um aspecto mais visível, como se fosse uma água aqui no nosso projeto. Então pessoal, é a partir da opção de configuração do Fluid Word, que nós vamos ter aqui como distinguir a velocidade do líquido, a viscosidade dele e alterarmos os parâmetros de gravidade. Essas gravidades aqui, vocês podem modificar, reparem que eu não tenho como acionar. Para eu poder acionar, é necessário que eu venha aqui nesse ícone Send, desabilite essa opção Gravity e volte para o efeito físico. E aqui nós já temos as opções de gravidades já abertas para a gente fazer a configuração que for necessária. Então use esses recursos, testem e vão fazendo aí as suas experiências para criar os efeitos desejados. Espero que tenham entendido e que tenha ajudado a vocês aí em tirar dúvidas sobre essas configurações e utilize aí os recursos possíveis junto aos nossos projetos. Forte abraço e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma